Olá amiguinhos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos ler a fábula, o leão e o rato. Você vem comigo? No final do vídeo vamos ter quatro perguntinhas para responder e eu quero ver se você entendeu a nossa história. Então vamos começar. Um leão dormia na floresta com a cabeça apoiada nas suas patas. Um ratinho que estava fugindo sem querer acabou passando em cima do nariz do leão. O leão despertou do seu sono e colocou sua enorme pata em cima do rato. Ele disse que comeria o rato. O pequeno pediu ao leão, por favor, me deixe ir. Um dia eu vou devolver o favor. Rindo muito, o leão disse que isso jamais aconteceria, mas deixou o rato ir embora. Alguns dias depois, o leão ficou preso na rede de um caçador, enquanto corria atrás da sua presa. Ele estava fugindo muito alto, pedindo socorro. O ratinho, ouvindo o leão, foi até ele. O ratinho foi até uma das cordas que prendia a rede. Roeu ela até que ela partisse e assim libertou o leão. O ratinho disse, você riu quando eu disse que iria te ajudar. Agora você viu que mesmo eu sendo um rato e você um leão, eu posso te ajudar. Sempre lembramos que uma boa ação ganha a outra. E fim. Agora vamos responder as perguntinhas? Onde o leão estava dormindo? Na floresta ele estava dormindo. Muito bem. O leão acreditou que o rato poderia salvá-lo? Não, o leão não acreditou no rato. Quem prendeu o leão na rede? O caçador. Muito bem. Última perguntinha. Mesmo quando o leão riu do rato, o rato ajudou a sair da rede. Você ajudaria o leão? Por quê? Muito bem, amiguinhos. Vocês foram muito bem no videozinho de hoje. E me conta. Gostou da historinha? Já conheci ela antes? Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. E eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de